Salve galera, tô com o Clássico Pandante na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje eu vou trazer uma notícia aqui, eu julgo dizer que não é tão boa, certo? Porém eu tenho que trazer essa informação aqui pra vocês, né galera? A Kefir acabou de publicar aqui, tá? No Facebook, no Twitter, deixa eu diminuir aqui um pouco o som E as marcas da excelência, essas aqui, opa, cliquei errado aqui, galera Isso daqui vai ser removido do jogo, galera, exatamente, tá? Então você que tava esperando itens aqui, motos aí raras na Nihon, por exemplo, não vai acontecer, tá? Beleza? Vou mostrar isso aqui pra vocês aqui, galera Tá? Ó, imagens, deixa eu tirar o game aqui da tela, tá mostrando a minha tela, né? Vou entrar aqui, eu tô no... No... No Twitter oficial deles aqui, né? Publicaram uma hora atrás, tá? Eu sei gravar, tava comentando aqui com a galera, né? Tudo, e eles traduzem... Primeiro, ó, eles vão traduzir o tweet aqui, ó E aí, pessoal, como mencionamos antes, a atualização deste mês afetará os aspectos técnicos e do jogo, hein, ó Uma delas será a revisão do conceito de recompensas do calendário Marcas de excelência serão removidas completamente A loja que os vende fechará no final de março Não tem nenhuma loja que vende, isso daqui eu acho que é a loja ali onde a gente pute o... Ela vai fechar, então não vai ter ali, tá, galera? E aqui tem outra informação, a gente traduz aqui, certo? Em vez disso, adicionaremos recompensas úteis ao jogo Faremos questão de lembrá-lo disso mais tarde E um cronômetro será adicionado ao jogo Para que você possa usar o tempo restante Para gastar as marcas de excelências obtidas, tá, galera? Ela deixou a publicação aqui antes, ó Na semana passada Cadê? Que ela ia tirar isso daqui, ó Manutenção Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui onde que era Faremos questão... Não, essa aqui a gente já viu, né, galera? Manutenção, aqui eles avisando a manutenção Aqui avisando sobre isso Ele fez uma publicação Eu gravei um... Eu gravei um... Aqui, ó Acho que é essa daqui, ó Tá? Olha aí, ó Ela tinha feito essa publicação Gostaríamos de compartilhar com vocês Nossos planos para fevereiro deste mês Não lançaremos uma grande atualização Mas nos concentraremos em poder, né? É... Negócio de raiz no jogo ali Em termos de planejamento Tá? Então haverá refinamento dos eventos do calendário Alterações na loja E no passe de batalha Então eles já começaram, tá? Que ela está removendo as marcas Marcas da excelência Galera, eu estava animado aqui Geral, eu estava animado Para quando vier esse evento da arena Gastar as moedas tudo aqui Para pegar as marcas da excelência Porém, galera É... Aqui a gente estava juntando Guardando Esperando que viesse alguma coisa interessante Pois isso aqui, para mim Já não vem moto faz tempo, né? Que eu já tenho tudo E aqui os itens Que nem comentaram no grupo aí É itens que a gente já tem Eu vou gastar tudo, tá, galera? Tem bug aqui, tá? Se você quiser fazer o bug, galera Entra nos grupos aí E pede o link do vídeo do bug Das marcas da excelência, tá? Que dá para você escolher a premiação aqui Eu vou abrir todas essas caixas aqui Tá, galera? Gaste muita moeda Eu fiz muita arena Para estar pegando isso daqui Estava até pensando Eu falei Ah, vou fazer um pouquinho Vou gastar um pouquinho, né? Agora eu vou gastar tudo Eu não tenho paciência Para... É... Para fazer esse bug não, tá, galera? Mas se você quiser saber como é que faz É só entrar nos grupos aí E pedir o link Considere deixar o likezão também Para fortalecer Deixa eu ver se está gravando aqui Tá, né, mano? É... E comenta aí o que você achou, tá, galera? O que eu achei Eu não gostei, tá? Não gostei Não gostei Beleza? Eu acho que isso aí vai ter um... Vai ser um tiro de pé de 12 No... No... Tiro no próprio pé de 12, tá? Beleza? Vai fazer um estrago enorme Porém, foi aquilo ali que a gente comeu Que ela comentou, né? Ela vai fazer melhorias Mano, mesmo ela decepcionando sempre, galera Mano, já faz muitos meses Que ela só está decepcionando Entendeu? Mas mesmo assim Eu... Ainda tem alguma coisa Sei lá, mano Que ainda está falando Cara, mas eles falaram ali Que vão fazer melhorias E querendo ou não Todo mês, galera Já não estava mais pegando moto É tudo moto repetida Mochila repetida Eu já tenho, tá, galera? Dentro da primeira temporada Eu compro os passes Então... Tudo que vier aqui Pelo que eu estou vendo Eu já vou ter, né? Então, o que eu acho Que pode ser que sim Melhore Mas eu estou meio assim, né, galera? Porque são muitas decepções É... Uma seguida da outra, né, galera? São muitas decepções Um em seguida da outra Aí eu quero saber Da sua opinião, tá, galera? Vai nos comentários aí É interessante Que você deixe o comentário Aqui no vídeo, tá? E lá na... No Twitter deles também Tá? É só pesquisar O Twitter deles aí Lá no Facebook Lá pode ser português mesmo Inglês Não tem problema É importante que você expresse A sua... A sua opinião, né, galera? Se não você, por exemplo Você não gostar Aí você comenta no vídeo Pode ser É bem difícil que isso aconteça, né? Mas pode ser que aqui Assista o vídeo aqui no canal Pra ver... Ó, mochila tática, hein, galera? Pena que eu já tenho... Ó, pra quem quer a mochila tática aí, ó Mas já tem mais de ser mochila aqui Tá? Então eu não vou pegar a mochila tática não Vou pegar ali a barra ali, né, galera? Vou pegar as tampinhas pra poder estar juntando, né? Vamos abrir Vamos abrir mil tamp... Nossa, mil marcas da excelência aqui Carvalho, mano Eu devia ter pegado aquele carvalho ali Pra poder... Mano, eu nem sei o que... É que dá pra mudar essas premiações, tá, galera? É um pouquinho chato Eu falei lá de mudar as premiações Porque é o seguinte Ah, mano, tinta tem um bom De pegar ali roupa, né? Porque é o seguinte, mano É... Tem vez, nossa, o cachorro Filhote de pastura de elite Pegar o lance a granadas, né? Que não muda Ela vai mudando E às vezes pode vir uma recompensa pior ainda Né, galera? Você tem que fazer de novo De novo De novo De novo Até vir aí a recompensa que você quer Né, galera? Beleza? Cara, eu acho que vai ficar muito longo isso daqui Pra eu estar fazendo em vídeo Muitas marcas da excelência Né, galera? Eu vou abrir um pouquinho delas aqui, ó Certo? E eu vou deixar pra ir abrindo Conforme a gente vai fazendo as lives aí Eu vou abrindo um pouquinho Essas marcas da excelência aqui Beleza? Deixa eu só ficar aqui com as... Nossa, eu tava com mil moedas, cara Caram bolas, hein? Galera, não se esqueça, mano Deixa o seu like no vídeo aí Compartilhe o máximo que você puder Pois essa informação Ela é muito importante, tá? Beleza? Que nem ela falou ali Que vai ter um cronômetro ali Mas a galera não vai entender nada Vai chegar o cronômetro ali Quem... Às vezes tem gente que não tá acompanhando Nenhum grupo Não tá acompanhando as informações Às vezes não vai conseguir entrar no jogo, tá? Galera Fala, abandonou Eu vou contar com um monte de moedas perdidas aí E vai acabar perdendo, né, galera? Então, manda aí, né, galera? Pra compartilha aí, tá? É... Pra o máximo de pessoas aí Ficar ciente disso daí, tá? Eu agradeço pra você Que assistiu até aqui Cara, você é demais Obrigadão mesmo pelo apoio E... Mano, e não vai embora com o like não, galera Deixa o like aí, mano Beleza? Tá fechando o vídeo Eu tô vendo você fechando o vídeo Não deixando o like, mano Não, galera? Eu não deixei mesmo não, tá? Aqui, ó Subida louca 777, tá? Deixa eu pegar isso aqui pra pescar É isso Eu cortei a... Eu cortei ali a... A parte que eu tava com a Rambo ali, né, galera? Aí vai ser isso Eu vou mostrar isso daí, beleza? Então tamo junto Deixa só eu guardar aqui Rapidão, pera aí Bom, agora assim Eu tava utilizando a Sambo, mano É uma metralhadora infinita aí, tá, galera? Eu acho que ela nem vai... Tomara que a Kefir Ela não corrija este bug aí, tá? Se você quiser saber Um pouco... Como que pega essa arma infinita aí Entra nos grupos e pede e peça o bug da Rambo, tá? Então, galera, é... Comenta aí também se você vai fazer arena Já era Já era, arena Ah... Já era Comenta o que você achou, galera O porquê ela tá removendo isso Eu acho... Eu acho Que é mais por conta disso daqui mesmo, mano Das recompensas Estarem vindo muito repetidas Muita gente reclamando Cara, eu só consigo imaginar isso, tá, galera? Tava vindo muito repetida Eles não queriam colocar... Eles... É... Ia chegar o momento que todo mundo ia ter as coisas, né? E não ia ter sentido abrir as marcas da excelência aqui E era uma forma, né? Que nem... Ó, C4 Olha aqui, galera Ó, ó E era uma forma Do iniciante aí ganhar C4 A arma Cara, eu ainda espero Ainda tô num... Ainda tô com a esperança Ainda tô com a esperança, tá? Ó, tá começando a vir coisa boa Ainda tô com a esperança, tá? De... De melhorar Porque faz sentido Eu quero reclamar Eu não gostei, tá? No fundo, você... Caramba, eu não gostei Vou mudar mais A gente tem que pensar também sobre isso, né, galera? Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Por hora eu vou gastar Todas as marcas da excelência Você também vai ter que gastar, tá, galera? Não vai ter o que fazer A única... A única coisa que dá pra você fazer É o book ou não Eu, no caso, vou abrir todas essas caixas aqui Normalmente, tá? Será que a gente pegou bastante coisa ali? Tô precisando Prega essas coisas aí Tá bom? Então é isso Nossa, acabei me estendendo mais No vídeo já tinha me despedido de vocês, né, cara? Se você continua ali, mano É nóis Mais uma vez, obrigada Eita nóis E sucesso, hein? Valeu, galera Deixa eu sair do mapa aqui Pra não morrer de fome e sede, né? Tamo junto Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti